Fala galera, mais um vídeo aí pro canal, Reino Brilhante falando e continuando nossa série aqui. E graças ao seu agente, os pecados da resistência são, de fato, severos. Mais um vídeo aí pro canal, galera. Pelo que o agente fez, todos vocês aceitarão a palavra do Pai em seus corações. Todos vocês dirão... Pô, esse John é chato, tem mais um vídeo aí pro canal, continuando nossa série aqui. Far Cry 5, vamos continuar, gente parou. E galera, não temos mais missões nessa área, só uma que a gente tem que concluir. Que é essa aqui, ó. A gente tem que pegar dois caminhões tanques que eu ia fazer no último vídeo, mas não consegui. Acabei fazendo outra missão. Mas agora eu vou fazer essa pra gente liberar mais pontos na resistência do John. E quando eu pegar esse caminhão, porque é difícil de achar, eu volto, beleza? Tomara que ele não exploda, mano. É aquele caminhão tanque de gasolina mesmo. Vamos lá, galera. Já vai deixar um like aí pra ajudar, compartilha pros amigos, se inscreva porque não for inscrito. É vídeo todo dia, galera. Aí, entreguei. Vamos sair antes que ele exploda, mano. Ai, 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 ai. É, acabou que ele não explodiu. Falta só mais um. Então agora a gente já sabe qual caminhão é. Quando eu pegar outro, eu volto. O caminhão aqui tanque. Espero que ele não exploda, mano. E vamos entregar a Fawzend. Sim, tem que ir por ali. Beleza, vamos virar aqui. Depois a gente pode ir por aqui mesmo, né? Pelo mato que é mais rápido. Esses negócios... Essas missões... Deixa eu me ligar o rádio. Essas missões de... Caralho, pior que eu tô com o tanque na garupa, né? Na garupa não. As costas... Não posso andar com velocidade, não. As missões de busca nesse Far Cry aqui é foda, mano. Demora achar as coisas. Mano, eu tô indo pelo mato, mas tem um lago ali, ó. Calma. Vamos lá. Falta poucos metros. Vamos lá. E depois dessa missão, eu acho que não tem nenhuma. A gente tem que dominar a área do Jacob. Eu acho que é isso. É, aqui mesmo a missão. Mano, pilotar caminhão nesse jogo aqui é meio complicado. Mas vamos virar aqui. Show estacionado certinho. Hehehe. Mais uma missão concluída. A gente tem que dominar a área dele. Vamos ver se a gente tem outras missões. Rio Briane. A gente tem mais nenhuma missão, tá vendo? Nenhuma. Deixa eu ver no mapa pra gente achar alguma coisa. Não. Então o que eu vou fazer, galera? Eu vou dominar a área dele aqui. O que é dominar a área? É destruir as coisas secundárias no mapa. E quando eu abrir o terceiro ponto ali, eu volto. Aí eu acho que a gente... Essa gasolina vai manter a resistência patrulhando um bom tempo. E se o que eu ouvir é verdade, vamos precisar dela. A Cita colocou algum caminhão bizonho na estrada. Estão tentando reivindicar as estradas desde que tomamos o Widowmaker de volta. Te mando notícias. Beleza, acho que não teve nenhuma atualização de missão. É, não tem. Então, galera, o que eu vou fazer? Vou dominar a área dele aqui. Quando chegar no terceiro ponto, que é o que a gente é abduzido, né? A gente volta, beleza? Vamos lá. E bom, galera, chegamos aí no terceiro ponto. Missão da história, 690 metros. Vamos lá, galera. Eu acho que a gente vai enfrentar ele. Eu acho que a gente não vai ser abduzido. Já que está ali, vá até Fallzend. Vamos ver. Eu espero que essa missão seja épica, galera. Vamos lá. Rapaz, tem um rio ali, mano. Não vai dar para atravessar, não. Ah, foda-se, vai. Ei, que beleza. Putz, não tem nenhum carro. Tem um caminhão vindo ali? Não, é a bala que está comendo. Mano, o cenário aqui é muito bonito, mano. É o cenário mais bonito rural de jogos que eu já vi. Estão vendo barulho de caminhão. Sai, sai. Isso, sai, 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 sai. Não, não, não. Me atropela, não. Quero usar o carro, vaza. Lá no quadriciclo, quer dizer. Galera, não esquece de deixar o like e comentar o que vocês estão achando, beleza? Se inscrever, compartilhar. É vídeo todo dia. Quem quiser jogar comigo é só adicionar na PSN, vai estar na descrição. E eu vou trazer o modo online também, tá, galera? Olha lá, encontra. Será que tem gente aqui? Rapaz, a seita está aqui, hein. Negócio de casamento. Entra. Chegamos na missão. Vamos ver o que vai acontecer. Eita. Olha o John aí. O cara está tatuando a gente. Requerem exposição para serem absolvidos. Se escondermos nossos pecados, escondemos quem somos. Você não vai mais se esconder. Seu verdadeiro eu será derramado neste chão à vista de todos. Perfeito. Todos estão ali, pastor. O Ryan. Se Maomé não vai até a montanha, a montanha vai a Maomé. Vamos começar. A gente está na igreja, mano. Caralho, mó otário. Caralho, mó otário. Caralho, mó otário. Nossos devotos, estamos reunidos aqui para testemunhar. Nossos devotos, estamos aqui para testemunhar... Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Aqueles dispostos a espiarem seus pecados. Você, Nick, Ryan, vai ter o seu almoço da palavra de Joseph. Você, Nick e Ryan... E aí está a avareza, sempre pensando em si mesmo. E lá? Boa! O que eles estão falando? Sim, eu vou espiar. O que ele fez, cara? Ele tirou? Uma pele? O que ele... Ele tirou a carne? Não entendi. Você, a gente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Você, a gente, colocará sua mão sobre a palavra de Joseph? Renunciando aos seus pecados e às suas transgressões? Renunciando aos seus pecados e admitindo suas transgressões? Ele trocou a bíblia, tá? Chica, sim. É só uma palavra. Eu não vou fazer nada. Igual a última vez. Vamos ver o que vai acontecer. Vou recusar de novo. Ele trocou a bíblia, então eu vou apertar. Boa! E olha lá. Agora que eu me liguei, pô. Ele tinha trocado a bíblia. Pode que... E a bíblia dele tinha uma arma dentro. Eita! Caralho, a bala vai comer aqui, maluco. Aí, missão top, hein? Tô gostando, hein? Ih, folha. Mano, a missão aqui vai ser épica, hein? Caralho, mano. Que insanidade. Tem um monte de negócio aqui, mano. Pô, derrubou o pastor, mané. Vem, 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 pastor. Cadê os caras? Cadê? Ih, vão meter bala, hein? Tô gostando, hein? Vamos, mulher. Mano, essa missão foi do caralho, mano. Gostei, mano. Ai, caralho. Nossos amigos, calma. Não esquece de deixar o like, hein, galera. Ih, caralho! Ai, se vocês não deixaram o like, vocês não são humanos, hein? Já falhei, hein? Pô, não sei pra que lado eu olho. Se é pra frente, se é pra trás. Tá tenso, mano. Não esquece de deixar o like, hein, galera. Compartilhar. Vai ser épico isso aqui. Porra, o avião ali que é foda, mano. Olha, ele caiu sozinho. Caralho, maluco. Porra, é tudo ao mesmo tempo, caralho? Caralho, três aviões, mano. Ah, esquentou a porra da arma. Morreu. Eita! Ai, mano. Ai, kit médio. Caralho, vou morrer, galera. Caralho, a gente tá quase morrendo. Ah, morremos, cara. Puta que pariu. Kit médico acabou. Mano, vem tudo, mano. Carro, vem helicóptero. Helicóptero não, avião. Pô, o avião não é tão fácil de matar, não. Deveria, né, cara? A gente não explode o avião. A gente tem que acertar o piloto. É pior ainda, porque o piloto fica numa cabine pequenininha. E pra acertar ele em cheio, que é só a cabeça que fica ali na cabine, né? Pra acertar ele ali é foda. Caralho, e a arma ainda esquenta, mano. A munição é infinita e tal, mas a arma ainda esquenta. Porra, gente, volta daqui, cara. Tem que prestar atenção nos carros. O avião é de menos. Essa piranha também não dirige rápido, mano. O palhaço ali também, ó. Não morre não, maluco. Ah, deixa ele pra trás, vai. Então agora a gente sabe que os carros vêm de trás. E aí, aí atrás, o fogo deles, ele procurou os pneus deles. Olha lá, é foda, mano. Os aviões é tenso. Os aviões é foda, mano. Os aviões é foda, mano. Olha lá, não dá pra explodir não, maluco. Não, não dá pra explodir não, maluco. Ei, aí atrás. Fudeu. Continua, gente. Não destrói, maluco. Olha lá. E vem os carros vindo, maluco. Aí morreu Ai, podia pegar em cima do bagulho Outro avião voltando Calma, não balança não, caralho Olha lá, não destrói não, maluco O caminhão não destrói Tá vendo como é que a gente avançou? Show, morreu Caralho, é um avião tanque? Caralho, aquele avião ali vai ser foda, hein Ih, chegamos no campo dele, será? Não, a gente dominou aqui Caralho Vamos, vamos, a gente vai entrar no avião Que épico, mano Ira Porra, morreu a mulher ali Porra, piranha morreu, mano Fodeu Tem que assustar ela, mano Vamos, mulher Vamos, mulher, aqui É pra entrar nesse avião aqui, mulher Aqui, ó Avião de John, não é esse, não? Vai ter que matar todos, mano Vai ter que entrar nesse avião aqui Destrua Porra, mulher, vem Ai, esse avião aqui já tá fudido Mano, esse Farquhar é muito bugado, mano A Ubisoft, ela não corrige seus erros, cara Porra Olha lá, um filho da puta ali morreu Mas aquele ali não tem importância, não Vamos, mulher Cadê ela? Porra, olha lá, cara Ela não vem Galera, quando ela entrar aqui eu volto Voltei, galera Mano, esse jogo é muito bugado Vocês não tem ideia Vamos decolar Olha só, cara Esse jogo é muito bugado, mano Vamos pegar esse filho da puta Nick Rye Você já se esqueceu do que eu te falei? Vá se fuder Você é um demônio E a gente vai te mandar de volta pro inferno Você ouviu? Vai sentar no colo do capeta Ora, ora, ora Como a ira pode ser contagiosa Vão ter que matar vocês dois E vamos lá, mano Ah, essa missão promete ser épica, hein Destrua o avião do John Vai ser uma batalha aérea Show Batalha aérea é o bicho Eu prometi que você atingiria a expiação Mas isso é claro Que você não deseja se redimir Mais fácil acertar no tiro, né, mano Caralho, mano Cadê ele? Pô, vai ser foda enfrentar ele, hein Caralho, aí O coisa tá ali Pô, não consigo ver, mano A jogabilidade no avião é horrorosa, cara Vocês não tem noção Nosso inimigo é esse Caralho, é foda pegar ele, mano Mano, vai ser muito difícil matar ele, mano Olha só, cara O cara fica dando a volta entre gente, ó Olha lá Porra, muito habilidoso, mano Não é que ele é habilidoso É que eu não consigo Porra, não dá, mano Aí, aí, quase vai Pô, ele tá na mira Aí, vai, 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 vai Vai que ele tá quase morrendo, mano Mano, por que que o meu avião tá O avião tá rodando em círculos, mano Como assim? Ah, mano Caralho, mano Você é louco aí Esse jogo, além de ser bugado Faz uma jogabilidade no avião Porra, é horrível Péssima Que isso, cara Nunca vi Você quer virar o avião A câmera tem que acompanhar Como se fosse você mesmo no avião, cara Nem se fosse eu no avião Seria assim Pô, ficou revoltado, mano Pelo amor de Deus Porra, a jogabilidade é ruim O avião do bode tem um life do caralho Olha lá o avião caindo sozinho, ó Olha lá o avião caindo sozinho Pô, eu queria que tu pilotasse Pô, eu queria que tu pilotasse Vamos pegar esse filho da puta Nick Ryan Você já se esqueceu do que eu te falei? Pô, se fuder Você é um demônio E a gente vai te mandar de volta pro inferno Você ouviu? Vai sentar no colo do capeta Ora, ora, ora Com a ira pode ser contagiosa E ele é suficiente, mano Mas pra só matar ele assim, ó Acabou meu míssel Aí Acertei ele, porém Ai, ai, ai Tá na mira, vamos Vamos, vamos Ai, ai, ai Reduz, reduz Não, não, não Pelo que não tem como reduz Ai, tá na nossa mira Vai, 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 vai Ah, munição, mano Não tem Calma, eu tenho que manter ele Vai, Nick Ah, mano Se ele mandar uma manobra aqui Fudeu Isso, vamos, vamos Like, hein, galera Se não deixar o like Não, vocês não são humanos, hein Show Morreu Pegue a chave Ih, rapaz Cadê ele, mano? Pegue Como eu vou pegar ele? Porra, mano O avião não corta, não Mano, vou ter que pousar, mano Aí, morreu Haha, garoto Conseguimos John Seed derrotado Ai, caralho Caramba, mano Vamos lá, cara Não esquece de deixar o like, galera Comentar o que vocês acharam Eu pensava que ia ser mais difícil Mas quando a gente ficou alinhado ali Entre o avião dele e o meu Consegui atirar bem Ai, ele caiu Ainda tinha que acertar ele em paraquedas, mano Isso é louco E se o Joseph estiver certo Você já parou para pensar nisso tudo Todo mundo acha que ele é louco Mas não é Olha ao seu redor Este mundo está no limite Dá para sentir em seus ossos Veja as manchetes Veja quem está no comando Você quer essa chave? Você acha que está salvando pessoas Mas elas já estão salvas Nós tínhamos um plano Você não compreende Não acredita Não se importa Que Deus Tenha piedade da sua alma Coitado de você Morreu Agora só tem o Joseph Para a gente matar Os três boys já foram para o caralho E cada um tem um bunker Olha que gráfico, mano Você é louco, hein? Like, like Ó, a gente tem que ir ao bunker Cadê ele? Sumiu Ah, desgraçado Destrua veículos Qualidade da missão de verdade Vai até o bunker O bunker a gente sabe Que a missão lá Demora A missão é ali Vamos ver onde é essa missão no mapa? Caralho, o lugar é longe, hein? Eu não sei se o Joseph vai estar aqui Ó, bunker Creio que seja para salvar ela Deixa eu ver se aqui tem loja de armas Vamos ver se tem arma Fora que a gente tem pouco dinheiro, mano O bunker eu vou deixar para o próximo episódio Eu acho que o vídeo vai ficar longo Aquele episódio lá da Fate Ficou longo pra caralho devido a isso A gente matou ela Foi um boss que demorou Isso aqui não demorou muito Mas a gente fez uma missão antes do boss E ainda tem que invadir o bunker Vocês sabem que o bunker É a missão lá épica E demora Deixa eu ver Missão de Ah, o que é isso aqui? Ah, não negociar carro, rapaz Cadê o negócio de arma? Ali Deixa eu ver que armas é essa Que a gente liberou Se liberou, né? Pô, queria comprar ela, mano Só que ela é 7.200 Ó, isso aqui é arma nova, hein? Ah, não, ela não é nova, não Tem pouca arma nesse Far Cry, mano Sacanagem, ó Tem pouca, ó Bom, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Esse foi o fim do John Foi o boss É isso aí Até o próximo vídeo Comenta o que acharam Valeu Tchau Tchau Tchau